Escolha o cadarço certo. Passe o cadarço pelo primeiro par de anéis de metal. Passe o lado A do cadarço para cima. Passe a ponta A no furo oposto. Leve a ponta B para cima, pulando um furo. Leve a ponta B para a ponta oposta. Alterne esse padrão até o final. Ao terminar, traga as duas pontas para furos que estejam na mesma linha. Escolha os cadarços certos. Passe o cadarço pelo primeiro par de anéis de metal. Passe a ponta A de um lado para o outro. Passe a ponta B de um lado para o outro. Continue a cruzar os dois lados do cadarço. Una as pontas no último par de furos. Escolha o cadarço certo. Segure os dois cadarços juntos. Passe os cadarços no primeiro par de anéis de metal. Passe a ponta A de um lado para o outro. Passe a ponta B de um lado para o outro. Passe a ponta B de um lado para o outro. Torça o cadarço duplo para o outro lado. Torça e cruze o cadarço duplo até chegar ao topo. Passe a ponta B de um lado para o outro. Passe a ponta B de um lado para o outro. Passe os cadarços para cima ao terminar. Passe a ponta B de um lado para o outro. Passe a ponta B de um lado para o outro. Passe a ponta B de um lado para o outro.